Ciranda, ciratinha Vamos lá, o anel que tu me deste era vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas já era pouco e se acabou Por isso, Julinho, faz o favor de entrar na roda Diga um verso bem bonito, diga adeus e vá-se embora A gente viva quando nasce, toma conta do jardim Eu também quero arranjar quem toma conta de mim Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia, volta a volta e meia vamos dar O anel que tu me deste era vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas já era pouco e se acabou Por isso, Aninha, faz o favor de entrar na roda Diga um verso bem bonito, diga adeus e vá-se embora Fizei na pedrinha, pedrinha volou Pisquei pro mocinho, mocinho gostou Contei pra mamãe, mamãe nem ligou Contei pro papai, chinelo cantou Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia, volta a volta e meia vamos dar O anel que tu me deste era vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas já era pouco e se acabou Por isso, Dudinha, faz o favor de entrar na roda Diga um verso bem bonito, diga adeus e vá-se embora Patatinha quando nasce, só rama pelo chão Menininha quando dorme, põe a mão no coração Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia, volta a volta e meia vamos dar O anel que tu me deste era vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas já era pouco e se acabou Por isso, Pepinho, faz o favor de entrar na roda Diga um verso bem bonito, diga adeus e vá-se embora Sou pequenininho do tamanho de um botão Carrego o papai no bolso e a mamãe no coração Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia, volta a volta e meia vamos dar O anel que tu me deste era vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas já era pouco e se acabou Por isso, Pepinho, faz o favor de entrar na roda Diga um verso bem bonito, diga adeus e vá-se embora Ei, capitão, soldado ladrão Nossa bonita do meu coração Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia, volta a volta e meia vamos dar O anel que tu me deste era vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas já era pouco e se acabou O amor que tu me tinhas já era E aí